E você está com o espírito do Maitá em você E ele vai perder Você é campeão mundial E um dos caras mais respeitados do Jiu-Jitsu Pega todos esses anos de sofrimento Pega tudo que tu passou E deixa tudo lá Lá dentro daquele tatame Que inclusive é o lugar de onde você jamais Deberia ter saído Canela caleja o suor escorrendo na luta Pra sobreviver De tanto cair, de tanto apanhar Foi que eu aprendi a bater Jogado no chão, eu tive a visão Foi aí que eu mudei meu destino Caí, mas levantei Todas as vezes eu levanto sorrindo Até se tornar ritual Seus inimigos destruam Em pé te atacou até o final Como lutador de rua Se você não aprende no treino É a vida que te bate R no treino Mas sempre esteja pronto pro combate Até agora tudo que eu vi foi só motivação Você faz um belo discurso Mas vai devagar Quero ver quando a vida te jogar no chão E não ter os três tapinhas pra não apagar O Jiu-Jitsu vai mudar a sua visão Mas sempre quem luta em pé é o que vai ganhar Não tem força que supera uma Talebão Sem perceber o tom de desligar Mói quero ver quando entrar a canelada na sua testa Se não derrubar torce pra acabar É o que te resta Não tem double lag que te salva quando erra a entrada Foi tentar derrubar Deu de cara com a joelhada Jiu-Jitsu Tudo na sua mente a ilusão ficou imaginando Quando cair no chão é como um jacaré rolando Sua ironia acaba se não bater fica opaco Na técnica até o mais forte perde pro fraco Não existe o melhor estilo E não tem sorte Aquele que treina mais vai transparecer Em todas as quedas eu levantei mais forte Com esforço a história você vai escrever Até agora tudo que eu vi foi só motivação Você faz um belo discurso mas vai devagar Quero ver quando a vida te jogar no chão E não ter os três tapinhas pra não apagar O jiu-jitsu vai botar a sua visão E sempre quem luta em pé é o que vai ganhar Não tem força que superar um mataléão Sem perceber botão de Disney Se você gostou do vídeo Deixe seu like pra apoiar o Criar Ludo Quer aprender como não ter direitos autorais E monetizar filmes e séries no YouTube? Link na descrição E sempre quem luta em pé é o que vai ganhar Não tem força que superar um mataléão Sem perceber botão de Disney